Eu tenho vários canais grandes aqui no YouTube, um com quase 2 milhões de inscritos e eu aprendi uma coisa que é muito importante mesmo ao longo do tempo, que define tudo mesmo que no caso é o roteiro. Todos os meus vídeos que tem milhões de visualizações foram necessários realmente um roteiro, sabe, que fizesse sentido? E que principalmente mantivesse as pessoas assistindo. E nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer isso. Eu sempre digo que existem alguns pilares que fazem o teu vídeo bombar, como por exemplo a taxa de clique. Quanto por cento as pessoas clicam em um vídeo teu? Isso é realmente essencial, mas tu consegue isso fazendo uma boa miniatura e também um bom título. Um outro pilar que é realmente essencial é a tua retenção. Quanto tu vai reter os espectadores, ou seja, manter eles assistindo o teu vídeo? Uma média da retenção boa é 50%. 60% é ótimo e 45% pra baixo sempre dá pra melhorar. E eu sei, eu sempre vejo que tem pessoas que tem uma retenção assim horrível. E tu pode ter certeza que se tu não melhorar isso, o YouTube não vai te recomendar tanto não. É só a gente pensar de forma lógica, sabe, o YouTube quer manter as pessoas dentro do YouTube. Se tu tem uma retenção de 30% e existe um outro canal que tem a retenção de 60%, é claro que o YouTube vai divulgar muito mais o outro canal. Até porque ele tá mantendo por mais tempo as pessoas assistindo um vídeo. Mas então, como que a gente faz pra ter uma retenção maior? É claro, fazendo um roteiro, gente, que prenda a pessoa até o último segundo do teu vídeo. E uma das partes mais importantes, com certeza, é o começo do vídeo e vocês já vão entender. Independente do teu nicho, se tu grava gameplay, vlog, opinião, qualquer coisa. Tu pode ter certeza que depois desse vídeo aqui a tua retenção vai aumentar, porque tu vai entender como é que funciona. E todo mundo sabe que um princípio de um bom vídeo que prende as pessoas, sem dúvidas, é a edição. E eu sei que no começo a gente não sabe muito bem editar, sabe? Isso realmente pode complicar. Mas é por isso que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo Wondershare Filmora12. Eu mesmo não sei editar muito bem, sabe? Eu queria criar um canal Dark. Então eu comecei a usar o Filmora em poucas horas, além de eu aprender a editar, eu também editei um vídeo de forma super profissional. Inclusive, esse anúncio aqui também tá sendo editado pelo Filmora e é muito incrível, sabe? Pra ti que tá começando no YouTube ou quer melhorar a tua edição, eu realmente indico o Filmora pela facilidade. Tem transições e textos, assim que com poucos cliques tu coloca na tua timeline e fica perfeito. Tirando que o editor também tem um monte de coisas pra facilitar a tua edição, como por exemplo, o banco de imagens e vídeos. Tu pesquisa nessa área aqui, o que tu quiser colocar no teu vídeo de contexto, e aparece um monte de opções, tudo em Full HD. Tirando que o Filmora também tá ligado com um monte de inteligências artificiais. O teu microfone não é muito bom, tu pode remover todo o ruído só apertando um botão. Ou se tu tá sem ideias de vídeo, é só entrar aqui no Copyright e conversar com o chat GPT da vida, que pode ter de dar ideias e vídeos, títulos e tudo mais. Mas, na minha opinião mesmo, a parte mais legal sabe é a facilidade. Qualquer pessoa, assim como eu fiz, pode entrar aqui no Filmora, que vai começar e vai aprender a editar, como eu falei. Com um clique tu escolhe o que tu quer, coloca na tela, edita e pronto. É como se fosse um canvas, assim, da edição, sabe? Só que profissional. Eu recomendo mesmo pra vocês, então eu vou deixar o link aí no comentário fixado e também na descrição, tá bom? Primeiramente, vocês precisam saber que o roteiro de um vídeo, ele tá diretamente ligado com o título e também com a thumbnail. E não é só porque eles são pilares de um vídeo, mas por conta, sim, da coesão. Imagina que existe um vídeo onde o título da thumbnail seja em relação a, por exemplo, como ser um bom goleiro e sempre defender. Quem clicar nesse vídeo, obviamente, vai ser um público que quer aprender e sabe a defender. Mas imagina que o roteiro é totalmente algo aleatório, sobre maquiagem, por exemplo. A pessoa entra no vídeo e é um vídeo sobre maquiagem e nada a ver, né? É claro que essa pessoa vai sair do vídeo. Eu sei que é um exemplo meio extremo, mas é pra vocês entenderem, sabe? Que precisa mesmo de coesão. O roteiro tem que estar totalmente ligado ao título da thumbnail, porque é o que as pessoas clicaram pra assistir. Tu necessariamente precisa também entregar, sabe? O que tá escrito no título. E na verdade, isso aí precisa ser feito do jeito certo. E essa, na verdade, é a magia da retenção, por assim dizer. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Passei a noite numa casa em alto mar. Esse vídeo é do youtuber Balian, com 2 milhões de views. E o título é thumbnail, sabe? Mostra uma casa ali em alto mar. Entretanto, dentro do vídeo mesmo, ele só chega, assim, na casa, de fato, na minutagem 4,37 mais ou menos. Praticamente na metade do vídeo. Significa que certamente a maioria das pessoas, no mínimo, assistiram até essa minutagem aí pra ver como é que é a casa. Entretanto, isso não significa que tu tem que enrolar no teu vídeo. Fica falando um monte de coisas aleatórias, assim, até chegar no ponto do vídeo pelo qual as pessoas entraram. E é por isso que os roteiros servem. Tudo começa, na verdade, lá atrás, na introdução. Olha como que o Balian aqui introduziu o vídeo. Você, no Atlântico, existe uma casa isolada no meio do mar. Ela fica no Golfo do México, bem próximo ao ponto mais ao sul dos Estados Unidos. Eu fui pesquisar pra saber como que eu posso me hospedar lá. E encontrei um anúncio no Airbnb. A diária, 2.258 reais. Mas o preço não era o único obstáculo que me separava da casa no mar. Como vocês podem ver, a casa é sempre o foco. Ele introduz, assim, mostrando ela, mostrando o preço. Mas depois ele fala que ele tem outras coisas que ele precisa fazer até chegar na casa. E ele poderia muito bem, simplesmente, começar gravando de dentro da casa, sabe? Olha só, gente, que legal. Eu tô dentro de uma casa aqui que fica no meio da água. Já seria interessante, sim, com certeza, porque a ideia do vídeo é boa. Mas toda a construção do roteiro, sabe, torna mais especial ainda e faz viralizar. Então fazer uma introdução que relembre as pessoas pelo motivo do qual elas estão ali. No caso desse vídeo, sabe, a casa na água, que é algo caro, assim, que poucas pessoas poderiam. E ainda colocar supostos problemas e dificuldades, assim, que ele vai ter que passar pra conquistar e chegar na casa. É tudo uma construção de roteiro. Quando tu faz uma boa introdução, tu já aprende o espectador pra saber mais sobre o teu vídeo. E talvez tu não tenha reparado, mas eu também fiz uma introdução nesse vídeo aqui. Eu falei que eu tenho vários canais grandes aqui no YouTube, que é o que tu deseja, certamente. E eu também mostrei alguns vídeos meus que viralizaram e que tudo isso aconteceu por conta dos roteiros que eu escrevi. O que é totalmente verdade. E eu falei pra completar a introdução que eu iria te ensinar como fazer isso. Ou seja, eu vou ter que passar o meu conhecimento ao conhecimento de alguém que tá na plataforma e já conhece. E isso, sabe, já é um jeito de fazer uma introdução, assim, que vai prender o espectador. Porque quando tu clicou nesse vídeo aqui, foi com o objetivo de já aprender a fazer bons roteiros no YouTube. E eu precisava ter e instigar a saber querer ainda mais. E cada pessoa tem que fazer isso com base no seu vídeo ali, no seu título, na sua thumbnail. Não existe uma regra, sabe, toma, um template aqui que tu vai fazer isso aqui e vai ser um bom roteiro. Não é assim e principalmente também não pode ser assim. Até porque cada vídeo tem que ser especial pra pessoa que tá assistindo. A gente não pode esquecer que tem pessoas assistindo, sabe, não são só apenas números. E depois vem o desenvolvimento do vídeo que é muito importante porque é o vídeo em si. No caso do Baleã, antes dele chegar na casa e antes dos 4 minutos, ele fez uma prova ali que era necessária pra poder ficar na casa. Depois encheu o pneu, deu um carro, viajou e também foi no mercadinho ali pra comprar suprimentos. Depois finalmente conseguiu carona de barco até a casa e chegou. Tudo isso levou 4 minutos e entretanto as pessoas não ficaram entediadas. Porque ele não tava enrolando, sabe, foram processos que ele precisava superar. Como se fosse um jogo assim e ele estivesse completando várias missões pra chegar na missão principal. E depois que ele chegou na casa é o momento que as pessoas clicaram pra assistir. Então também não pode decepcionar. Uma coisa que eu vejo algumas pessoas falando é que aqui no Brasil, às vezes, a gente acaba entregando menos conteúdo. Do que as informações que estão sendo passadas no título e também na thumbnail. Enquanto na gringa é completamente diferente. Lá eles entregam bem mais, sabe, do que simplesmente o conteúdo que tá no título. Por conta de fazer um roteiro que prende bem a pessoa e o Balia também consegue fazer isso. Ele depois mostra as regras da casa ali que é super interessante. Depois ele também explora o mar e passa a noite na casa. Enquanto tá vindo uma tempestade também que é interessante, né. É muito mais fácil assim quando a ideia é boa. Quanto melhor é a tua ideia do vídeo em si, mais fácil vai ser pra fazer um roteiro que prenda as pessoas. E é claro que esse é um tipo de vídeo específico e não são todos os vídeos que vão ser feitos dessa forma o roteiro. Cada nicho tem a sua personalidade e o seu jeito. Existem dicas e formatos, sabe, e regras que se aplicam pra cada nicho. Mas sim, tu sempre tem que usar uma estratégia. Antes mesmo de fazer o teu vídeo, tu tem que ter em mente já o título e a thumbnail. Como é que vai ser o roteiro também. Tem que pensar, como é que eu posso prender o espectador até o final do meu vídeo? Os meus vídeos, por exemplo, eu não mostro o rosto, sabe. Então eu posso literalmente escrever todas as palavras que eu vou falar. Ou a maioria e eu realmente faço isso. Porque assim eu tenho um controle maior. Agora, algumas pessoas que mostram o rosto ou tem um conteúdo diferente. Naturalmente elas também vão fazer de forma diferente. Dividir por tópicos, por exemplo, e só ir falando. Querendo ou não, isso também é um roteiro, sabe. Pode ajudar bastante na retenção. Mas tem que seguir essa estratégia, sabe. Uma introdução que realmente chama a atenção. Com desenvolvimento que mantenha no final do vídeo. Tu tem que entregar o que o título dizia. A pessoa também não pode ficar esperando por 10 minutos a casa ali. E não aparecer, sabe, o que prometeu mostrar. Porque se tu não mostrar, provavelmente essa pessoa nunca mais vai ver teus vídeos. Vai achar que tu é um mentiroso simplesmente. Eu espero que com essas dicas aqui eu tenha te ajudado pelo menos 1%. Porque esse é o meu objetivo a cada vídeo. Eu faço conteúdo totalmente de graça aqui no canal. Então não se esquece de se inscrever, tá bom. Porque tem muitos outros vídeos pra te assistir e acompanhar. Bora crescer e é isso. Até a próxima aí. Tchau.